Agora um alerta importante pra você, tem criminosos por aí, aplicando golpes usando o programa Nota MT do Governo do Estado. Só faltava essa, não é mesmo? Explica melhor isso pra gente, Naiana. Olá, Roldo, olá você que tá acompanhando o Cidade Alerta Mato Grosso. A orientação vem da Secretaria de Estado de Fazenda em relação ao aplicativo Nota MT. Tem alguns criminosos utilizando aí da boa fé das pessoas pra tentar aplicar golpes. A gente vai conversar com o Vinícius Simeone, ele que é o representante da Cefaz. Vinícius, qual é a abordagem desses golpistas, né? Vocês receberam reclamações dos contribuintes? Sim, nós recebemos no dia 25 de julho último, inicialmente três reclamações, atualmente estão aproximadamente sete. Esses meliantes que se apresentam como funcionários da Cefaz e operadores do programa Nota MT, tentando oferecer como vantagem ao recebimento do prêmio, que o contribuinte se apresente, ou apresente, ou forneça dados, ou até em alguns casos, parcela do prêmio pra poder viabilizar o recebimento. Isso nós destacamos que, de forma alguma, existe. Toda a nossa comunicação é feita de forma institucional, tanto pelo nosso portal, quanto pelo nosso aplicativo. E, de forma alguma, é solicitado qualquer documento, ou qualquer parcela de prêmio, qualquer providência por parte do contribuinte. A única coisa que a gente pede é que ele mantenha os dados sempre atualizados para poder receber o prêmio corretamente. No caso do Nota MT, para o pessoal que está nos acompanhando entender, explica um pouco sobre esse aplicativo do Governo do Estado. Isso. É, na verdade, um programa, né? Dentro de cidadania fiscal e dentro dele o programa de premiação Nota MT, que o objetivo é fazer, incentivar as pessoas a exercitar a sua cidadania. Primeiro sobre o aspecto fiscal, depois sobre o aspecto da própria cidadania, como consumidor, etc. Quando a pessoa se cadastra no sistema e começa a pedir a emissão do documento fiscal com o CPF, constando esse documento, a partir dali ele já está sujeito a ser sorteado nos prêmios mensais, que atualmente estão sendo disponibilizados no montante total de 900 mil reais, e também o crédito no IPVA, que pode chegar a 10% do valor devido. Qual é o próximo sorteio? Nosso próximo sorteio agora é programado para o dia 10 de agosto. É importante, então, a gente frisar que a Nota MT não exige de ninguém que foi sorteado, pagamento... Exato. De forma alguma é exigido nenhum documento adicional, nenhum pagamento, nenhuma providência para o contribuinte, além da necessidade de manter os dados atualizados no próprio portal quando ele faz o cadastramento. Qualquer providência é mais por parte do Estado em fazer o pagamento para o contribuinte. Obrigada, então, Vinícius Simeone, conversando com a gente aqui no Cidade Alerta Mato Grosso. Para você que ainda não tem o aplicativo, é só ir na loja ali da plataforma do seu celular e baixar. Lembrando que é de graça o aplicativo Nota MT. As imagens são do Marco Xavier, com apoio do Juarez Emílio, na Iana Bricá, para o Cidade Alerta MT. As pessoas...